É hora de Dica Feminíssima por aqui e a nossa Dica Feminíssima hoje vai para Cirilando. Vamos falar de Cirilando, que é um bistrô de frutos do mar e também tem algumas outras coisas no cardápio para quem quer um lugar agradável, mas não curte muito frutos do mar. Tem outras opções em massas, em filés. E a Cirilando é um espaço super charmoso, localizado na Mita Garibal de Esquina com a Freira Alemão. E lá nós podemos fazer o nosso Happy Hour, o nosso evento para até 30 pessoas e também aquele almocinho e janta no final de semana. Experimente a Cirilando, tenho certeza que vocês vão amar.